Olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira de Química e aqui eu trato de assuntos de química para aqueles alunos que já viram a química lá no ensino médio, mas que não lembram de nada e estão precisando relembrar conceitos importantes para fazer uma boa prova e ser aprovado. Se esse é o seu caso, então não perde tempo, clica no sininho, se inscreve no meu canal, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, certo? Além disso, eu trato de assuntos que eu considero muito importantes para aprovação, não só relacionados à química, que são relacionados a hábitos de estudo, organização, como se concentrar melhor para estudar, motivação também, ou seja, tudo que eleva a sua produtividade nos estudos, eu preparo materiais para você também e publico aqui vídeos relacionados sobre isso. Então, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar também nesse ponto, certo? Bom, para quem vai prestar, então, para o cargo de técnico de operação júnior no dia 1 de outubro de 2017, acompanha comigo todos os dias às 8 da noite, eu estou postando uma resolução de provas passadas e se você não está cadastrado na minha lista fechada, acessem quimicaparaconcursos.com.br e deixe seu e-mail ali no campo onde está escrito para digitar o e-mail e vocês vão passar a receber materiais que eu separei exclusivamente para quem está prestando para esse cargo. Além disso, eu divulgo novidades e dicas exclusivas só para quem está na minha lista. Por exemplo, no sábado, às 10 da manhã, nós tivemos uma live, eu e mais outros dois professores, e eu avisei para a minha lista o horário e o link para assistir. Bom, como a live já aconteceu, agora eu vou falar publicamente. Essa live, ela está no canal do Polia Cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Polia Cursos, quem coordena o Polia Cursos é o professor Paulo Vicente, de Física, e ele deu dicas maravilhosas que vocês vão adorar. Ele já tem bastante experiência em treinar alunos para passar para esse cargo, e já tem alunos que já estão até trabalhando, né, lá da época de 2014. Então, eu indico fortemente que vocês acessem o canal dele, está aqui na descrição, e assistam a live que a gente fez, que está gravada lá, beleza? Eu também falei sobre as questões que mais caem de química, mas ele tem bastante experiência, muito mais que eu, e deu muita dica sobre esse concurso, especificamente, certo? Então, nós vamos seguir para a nossa maratona de resolução de exercícios de química, para esse cargo, e eu estava pensando cá comigo mesma. Nós temos quatro semanas, certo? Então, eu vou continuar, para cada semana eu vou resolver exercícios de duas provas diferentes. Então, vão ter mais seis provas diferentes, que eu vou pegar três questões de cada prova. E aí, na última semana, eu vou fazer só simulados, certo? Então, daquelas questões que a gente viu, eu vou selecionar que eu identifiquei que tiveram mais dúvidas, e aí eu vou pegar questões simuladas para vocês treinarem. Então, eu vou, na última semana, meio que fazer uma revisão, até porque é pouco tempo para a gente ficar vendo coisa nova das provas. Então, eu vou pegar e fazer uma revisão daquilo que a gente viu até agora, e pegar algumas questões simuladas, tá? Na última semana. Bom, então, nós já estamos na primeira semana aqui de setembro, né? Vamos para a questão 21. A gente está fazendo uma retrospectiva agora. Essa daqui é a primeira prova que caiu para esse cargo, foi em 2008. Essa questão, ela trata de equilíbrios. Equilíbrios é um assunto que cai bastante nas provas da Petrobras para esse cargo. E aí, eu separei, então, essa questão 21. Existem maneiras diferentes de se estabelecer um equilíbrio químico. Considerando a reação, e aí ele deu a reação, e o gráfico de equilíbrio acima, eu coloquei aqui do lado, tá, gente? É incorreto afirmar que... Gente, essa questão é a interpretação de gráfico. Então, o que acontece? A primeira coisa que vocês têm que pensar é que, numa reação química, a gente tem reagentes e produtos, né? No caso aqui, nós temos o CO₂ e o H₂ como reagentes, e o CO e o H₂O como produto. Mas, no equilíbrio químico, vamos relembrar. O produto, no caso, se a reação for da esquerda para a direita, o produto ainda não existe, né? Ou, se no caso, a reação for inversa, da direita para a esquerda, esse lado aqui ainda não existe. Então, vamos pensar um pouquinho. Se estou no início da reação e eu não tenho produto, certo? Eu vou partir de qual número, né? De qual concentração? Quanto que vai ser essa concentração desses produtos? Vai ser zero, né? Então, vamos olhar aqui, ó, no gráfico, esse gráfico, agora a interpretação de gráfico. A gente tem um eixo Y, que significa, olha só, concentração por mol. E no eixo X, ao longo do tempo. Ou seja, o que está acontecendo com a variação da concentração desta reação ao longo do tempo? Lá no tempo zero, no início, a gente tem uma substância aqui, que é a Z, que não tem nada, que é zero. Nós temos aqui uma outra substância, uma outra molécula, né? Que é a W e que tem uma certa concentração ali. E lá em cima, temos uma outra substância, X e Y, que também tem uma certa concentração. Ou seja, desses três, partindo do zero, tem um aqui que não tem nada. Ou seja, tem grandes chances desse Z ser o produto. Porque no produto, né, no início da reação, não tem nada. Então, aqui, ou é o CO ou é o H₂O, tá bom? Entenderam? Bom, agora a gente tem que analisar esses dois pontos aqui. Vamos pensar. Vamos analisar alternativa por alternativa para ver se esclarece. Ah, uma outra coisa, olha só. Outra coisa que vocês têm que analisar no gráfico. No gráfico, nós temos variação de concentração, certo? Então, quando ocorre o consumo de um reagente, esse reagente diminui a concentração, certo? E quando ocorre a produção de um produto, a concentração aumenta. Então, para a gente verificar quem é produto e quem é reagente no gráfico, é só ver se está diminuindo a concentração ou se está aumentando. Se está diminuindo, é o reagente que está sendo consumido. Se está aumentando, é o produto que está sendo formado. Então, vamos analisar isso no gráfico. Esse que a gente tinha acabado de ver, começa lá do zero, não tem nada ainda, está aumentando a concentração. Então, um bom indício de que nós estamos certos é o CO ou H2O. Porque esses daqui são os produtos e eles estão aumentando ao longo do tempo. Ou seja, conforme vai estabelecendo o equilíbrio, vai produzindo o produto, porque no início não tinha nada, e vai aumentando a concentração dos produtos. Então, esse Z é ou o CO ou o H2O. E aí, mais para frente, a gente vai tirar a teima. E este daqui também está aumentando. Ele partiu daqui do início. Era menor a concentração. Conforme foi aumentando o tempo, ao longo do tempo, aumentou a concentração. Então, esse daqui tinha uma concentração maior que esse e foi diminuindo a concentração. Então, este daqui é reagente. A gente só não sabe qual é exatamente. Mas este é reagente porque foi consumindo a concentração dele. E esse aqui é produto porque foi aumentando a concentração dele. E esse também foi aumentando a concentração, também é produto. Aí tem uma coisa, nós temos quatro espécies aqui. Então, deveria ter dois produtos e dois reagentes. Então, o que acontece? Tem uma concentração ali que é a mesma. Ou esse, no caso do reagente, olha. A concentração é a mesma porque nós temos um gráfico para um produto que está aumentando, que já tinha alguma coisa dele. E um gráfico que está aumentando para um outro produto que não tinha nada dele. Esse daqui também pode ser o CO ou o H2O. É um desses produtos aí, tá? É certeza que aqui formou um produto porque foi consumindo a concentração. E é certeza que este é produto também porque partiu do zero e foi aumentando a concentração. Então, como tem quatro espécies, o reagente partiu de uma concentração onde os reagentes... Então, eu vou até colocar aqui, ó. Reagentes. 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 Eles possuem a mesma concentração. Então, aqui é certeza que é o CO2. Então, X ou Y é o CO2 ou o H2. Tá? Aqui é certeza que é um ou o outro. Vamos ler as alternativas. Ah, vou de baixo para cima, tá, gente? No tempo T₁, as concentrações de X e Y diminuíram. No tempo T₁, as concentrações de X e Y diminuíram, certo? Estava grande aqui, estava maior, e foi diminuindo. E as de W e Z aumentaram. W aqui, Z aqui, aumentou, aumentou. Enquanto que, a partir de T₂, ele mostrou aqui, T₂, essencialmente, não há variação em nenhuma das concentrações. Ou seja, a partir de T₂, estabeleceu-se o equilíbrio. Vamos relembrar o que é equilíbrio. É quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, certo? Então, a E está correta. Eu vou marcar a E? Não, não marca a E. No impulso, a gente marca. E aí, erra. Você tem que ficar ligado, tá? Não marca a E. Por quê? Olha aqui, ó. É incorreto afirmar. Não marca a E. Aí está certa, né? Ela está correta. Mas, para a questão, ela está incorreta. Ela não pode ser marcada, porque não é essa daqui que a questão quer. A questão quer a incorreta. Então, vamos riscar aqui. Vamos para a D. O equilíbrio só pode ser estabelecido se todos os reagentes ou todos os produtos estiverem presentes na mistura inicial. Sim. Eu não preciso ter produtos ainda. Como eu falei, o Z, que é o COUH2O, tem zero. O outro produto eu tenho um pouquinho ainda. Mas o... Que eu não sei qual é. Mas tem um dos produtos que tem um pouquinho ainda. E o outro produto não tem nada. Pode acontecer dos produtos não ter nada. Ficar zero, zero, zero. E aí, só formar quando esse daqui for consumido. Aí, esse vai ser consumido e vai formar o produto. Ou o contrário. Eu só tenho produto e não tenho o reagente. Tem zero de reagente. No caso, eu estou olhando como se fosse reação direta. Aí, se fosse reação inversa, esse seria o reagente da reação inversa. E esse é o produto da reação inversa. Essa daqui de baixo. Inversa. Que é da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, eu posso não ter essas espécies e só ter essas. E aí, vai ser formado, né? Vão ser formadas essas espécies aqui. E vai se estabelecer o equilíbrio. Então, está correto. O equilíbrio só pode ser estabelecido se todos os reagentes ou todos os produtos estiverem presentes na mistura inicial. Então, eu não marco. Porque ele quer a incorreta. C. X é igual a CO2. Então, ele está dizendo que o X é igual a CO2. Y é igual a I2. Beleza. Pode ser. Porque eu falei que os reagentes são CO2 e H2O. Ele está marcando que o X é esse e o Y é aquele. Beleza. W é igual a CO. Então, ele está falando que é esse. Então, não é a água. Então, o Z vai ser a água. Z é a água. Beleza. Então, ele fechou aqui desmembrando quem é quem. Né? Então, está correto. Eu vou marcar? Não. Não marca. Presta atenção. Atenção. Concentração. Vamos lá. Para B. Foram adicionadas quantidades iguais de H2 e CO2. Lembra que a gente falou sobre os reagentes estarem na mesma concentração? Porque partiu daqui com a mesma concentração? Então, e certa quantidade de CO? Ou seja, tinha um pouquinho de CO. Esse realmente é o CO. Tinha um pouquinho aqui do produto. Quando começou a reação, tinha já um pouquinho do CO. Então, está correto. Ah, foram adicionadas quantidades diferentes de CO2 e H2? Não. Foram adicionadas quantidades iguais. Então, esta é a resposta dessa questão, tá? É a A. Foram adicionadas quantidades iguais de CO2 e H2 e não diferentes. Por que eu sei isso? Porque tem que ter, são quatro espécies aqui, dois reagentes e dois produtos. Dois produtos, eu já sei que são esses dois, porque o produto sempre parte de uma concentração menor e vai para uma concentração maior. E o reagente parte de uma concentração maior e vai para uma concentração menor. Como só tem uma linha aqui, desenhando a variação dessa concentração aqui, só pode ser que os dois reagentes tenham a mesma concentração. E pode, pode exemplificar isso num gráfico. Pode demonstrar, visualizar isso num gráfico. Apesar de ter duas espécies, as duas partiram de uma mesma concentração e foi diminuindo, foi consumindo até chegar no equilíbrio. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, mesmo se não ficou dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o feedback de vocês, o retorno. Eu sempre respondo, pode ter certeza que eu vou responder. E para quem, então, vou repetir, para quem não está na minha lista fechada, exclusiva para esse cargo, se você possui dificuldade em química, eu quero te ajudar de alguma forma. Até então, eu trabalhava com aulas particulares online, ou seja, eu trabalhava só com um aluno ao mesmo tempo. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu consegui ajudar muitos ao mesmo tempo. Estou adorando, gente. Estou sendo muito bom. Então, acessa lá. Ui! Mexeu tudo. Acesse lá, quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação. Põe lá teu e-mail. Você vai receber automaticamente os meus materiais de estudo exclusivos para você se preparar melhor para esse cargo, tá? Aproveita que o salário é bom, né? Quase 4.300, pode chegar. E só precisa de ensino técnico. É isso aí, gente. Ficamos por aqui hoje. Amanhã estarei de volta às 8 da noite. Um beijo. Até mais. Bons estudos. E tchau!